Muito boa noite, que análise faz ao jogo? É muito simples, o Sporting ganhou porque foi melhor. Nós, na primeira parte, não estivemos no jogo, obviamente por responsabilidade minha. Nós montamos uma estratégia e testamos um plano para tentar anular o jogo interior do Sporting e a profundidade que davam com os dois alas. Não fomos capazes de fazê-los, mudamos um bocadinho aquilo que era a nossa matriz de jogo para tentar estancar numa primeira fase e sair em transição para a baliza do Sporting, só que não conseguimos ter bola. Fomos uma equipa que não foi ofensiva, nem pouco mais ou menos. Na segunda parte alteramos e sim, fomos ao encontro daquilo que é a nossa equipa, correndo mais riscos, obviamente, às vezes mais desequilibrada, mas ao menos tentamos discutir os segundos 45 minutos onde a equipa conseguiu fazer um gol já na parte final do jogo e onde sofremos um, mas já estávamos em desvantagem da primeira parte. A estratégia, por a minha parte, não foi a melhor e eu assumo essa responsabilidade dos jogadores. Arrepente-se daquela linha de 5, é isso? Sim, a ideia não era jogar com uma linha de 5 definida. Ali jogávamos com o médio que a quantidade de jogadores que o Sporting mete na última linha defensiva do adversário. muita gente, queríamos estancar um bocadinho esse ímpeto ofensivo que o Sporting tem e depois, jogando na largura com os extremos e metendo muita gente na zona de finalização, queríamos partir desse momento para não termos que recorrer ao médio a encaixar nessa linha. Isso aconteceu na segunda parte, mas vi-se alguns espaços que o Sporting também podia ter aproveitado e aproveitou em termos mesmo de ataque continuado e sabíamos que a quantidade de jogadores que apareciam com pouca gente na linha defensiva, íamos permitir muito espaço e jogadores rápidos e em condução e mesmo no ataque à profundidade, mas respondendo à sua questão, arrependo-me profundamente de iniciar com os três centrais, mais dois laterais, porque depois a ideia era com o bolo, os laterais darem profundidade e chegar com mais gente à frente. Na primeira parte, praticamente, não arrematamos à baliza e não chegamos com dois, três jogadores na frente. São estratégias que às vezes nós pensamos na preparação do jogo que pode surtir efeito, tenho que admitir, mais do que errar é assumir que errei e de uma forma natural é tentar trabalhar para a próxima luta que temos, repensar aquilo que fizemos de menos bom, que foi muita coisa por estratégia minha e não por comportamento dos jogadores, que os jogadores lutaram, trabalharam, mas obviamente estão habituados a um sistema em que eu, por iniciativa, mudei e não correu bem. Acredita que se este golo que surgiu já depois do minuto 90 tivesse aparecido mais cedo e mesmo antes do 3-0, se calhar teria discutido de forma diferente o jogo aqui? Sim, a ideia era essa. Na primeira parte, muito sinceramente, eu fiquei decepcionado comigo mesmo naquilo que era o nosso jogo, não com o comportamento dos atletas, porque eles levaram aquilo que foi a nossa ideia e a nossa estratégia para o jogo, mas não conseguimos ferir o Sporting de maneira nenhuma. A segunda parte entramos em 4-3-3, tivemos um pouco mais de bola, chegamos um pouco mais na frente, poderíamos ter tomado melhores decisões e se conseguíssemos um golo podíamos entrar no jogo, depois numa fase já com o jogo mais quebrado, o Sporting consegue o 3-0 e praticamente pôs-nos fora de jogo. Se o golo aparecesse mais cedo, poderíamos ter alguma esperança de poder fazer algo mais, mas já foi na parte final da partida. Só mais uma questão, dizia-se que a equipa vinha em crescente, não é este resultado negativo, depois de dois jogos anteriores a pontuar, que belisca tudo o que está feito. Sim, nós sabíamos também, a tarefa era difícil, perante um adversário forte, jogando em sua casa, com dinâmicas muito interessantes e com uma equipa de qualidade, que não ia ser fácil, mesmo numa fase muito boa. A equipa é uma realidade que vinha crescendo, nós somos muito conscientes, obviamente queríamos fazer outro resultado, mas acima de tudo outro jogo, para dar continuidade a esse crescimento. Também houve muito mérito daquilo que foi o Sporting, muito mérito naquilo que foi a minha estratégia e assumo aqui deliberadamente, mas nós sabemos que o futebol é assim, foi um jogo perdido, em casa de um clube e de uma equipa que luta por outros objetivos, agora é focar naquilo que é o próximo jogo, já sexta-feira, e tentar dar uma imagem diferente em termos de jogo de qualidade e em termos de procura da baliza do adversário.